Olá, eu sou a Ana Paula, eu estou aqui na morada da floresta e sou a idealizadora da linha Bebês Ecológicos, que é a marca de fraldas de pano modernas. E esse daqui é o? Mica. Mica está com 7 aninhos, é o nosso segundo filho, porque a gente optou por usar as fraldas de pano modernas desde que nossos filhos nasceram. Na verdade, usar as fraldas de pano foi mais uma das práticas mais ecológicas que a gente foi tentando fazer a nossa parte com o meio ambiente, desde a compostagem, o cultivo das hortas urbanas. Então, se você quer visitar a morada da floresta para conhecer as fraldas, a gente tem sim um espaço físico muito gostoso, com bastante verde, abelhinha sem ferrão. O que mais que tem aqui, Mica? Rã, porquinho da Índia, Cato. Tem captação d'água da chuva também, né? Enfim, é um espaço bem gostoso de permacultura urbana, onde você pode conhecer de perto o projeto. A gente está lançando agora a nossa nova coleção, que é com a nossa modelagem original. O projeto Bebês Ecológicos, então, ele nasceu com o nascimento da nossa primeira filha, a Violeta Luz. Ela nasceu em 2008 e nós lançamos as nossas fraldas em 2009. No ano de 2011, eu lancei, depois de dois anos de muita pesquisa, de muitos testes usando com a minha filha, a nossa modelagem original, que tem patente verde. As nossas principais referências foram fraldas importadas, porque elas já tinham, assim, um know-how a respeito de tecnologia de tecidos, a respeito de ajustes. E, então, o que eu fiz foi pesquisar a matéria-prima brasileira para poder desenvolver o trabalho no Brasil. Foi daí que veio o uso da poliamida ou da lycra por fora, o uso do dry fit por dentro, o uso também do melton, que é um tecido super absorvente, que usando água, indo nas lojas ali no centro, eu descobri como um tecido muito interessante para fazer o absorvente das fraldas. E o que é muito interessante é que, no Brasil, a gente foi sempre aprendendo uma marca com a outra, trocando também bastante. Acho que é um sonho, né, que a gente possa ver várias mães empreendedoras que possam estar realizando esse trabalho das fraldas de pano. Mas uma coisa específica eu percebi nessa minha pesquisa no mercado internacional é que cada marca, ela tem a sua própria modelagem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Fuzzy Buns, ela tem uma modelagem. Aqui eu tenho comigo a Grovia, ela tem uma modelagem completamente diferente. Ela tem uma aba completamente diferente. Aqui eu tenho comigo também a Boom Genius, ela tem um sistema de ajuste por botão, ela tem um desenho de uma aba totalmente diferente. E foi com base nessas pesquisas que eu fiz o meu próprio desenho. Então, por isso que nós pedimos para que não haja uma cópia do nosso desenho em respeito a esse tempo de dois anos de trabalho. Eu, como mãe empreendedora, desenvolvi com os meus filhos, através de erros, de acertos, às vezes de venda para cliente que não deu certo. Então, foi realmente um processo. Então, se você quer conhecer mais sobre a nossa modelagem original, ela tem esse formato, tem essa aba, esses dois posicionamentos de botão na inclinação que eu desenhei. Ela tem essa frente e você também pode ver fotos da nossa modelagem nos nossos sites oficiais. Assim como você pode também ver um histórico de como foi o desenvolvimento da nossa modelagem. Como que era antigamente, né? Quando a gente usava ainda o tecido de algodão por fora. Então, essa é a nossa modelagem original. Ela veste desde um bebê de 5 quilos até os 17 quilos, porque ela tem um sistema de ajustes por elástico caseado. Então, aqui você chega nas casinhas de botão e regula na medida do corpo do bebê. O bebê vai crescendo e depois vai usando essa fraldinha. Então, aqui o Miká usou talvez até uns 3 aninhos, enquanto dormia, essa mesma fraldinha. Né, Miká? O Miká é aquele bebezinho que vocês veem nas fotos, no manual. Tem a Violeta também, que é a nossa primeira filha. E uma pessoa me perguntou, como que é o volume das fraldas de pano para os bebês recém-nascidos? Então, para os bebês recém-nascidos, eu desenvolvi também uma modelagem especial e ela se chama Pequenitas Cover. Para os bebês recém-nascidos, se você quiser, você pode estar usando a fralda tamanho único, mas ela realmente fica bem mais volumosa. Então, tem uma fraldinha pequenininha, que é Pequenitas Cover, que foi projetada para os bebês recém-nascidos. Nós temos o nosso canal no Facebook, no YouTube, e eu espero que você deixe todas as dúvidas. Aqui, então, nessa coleção que a gente está lançando, essa coleção azul, que está saindo agora, nesse ano de 2017, nós temos aqui a nossa modelagem original, que você pode ver aqui em comparação com a nossa modelagem desenhada no ano de 2011, é a mesma aba, é a mesma largura, é a mesma frente também. Aqui a nossa frente, o meu desenho técnico. Porém, nós fizemos um melhoramento, porque nós estamos sempre aprendendo, sempre amadurecendo, sempre melhorando. Temos ainda muito a melhorar também. E o projeto, ele é um projeto vivo. A gente está sempre conversando muito com as pessoas que usam, com os clientes. A melhoria que nós fizemos nessa coleção nova foi essa aqui. Nós temos agora três botõezinhos que vão estar saindo na nova coleção. Então, esses botõezinhos, eles vão segurar melhor a parte da virilha. Então, é isso. A nova coleção, ela já está no ar na nossa loja virtual, que é loja.moradadafloresta.eco.br Muito obrigada!